Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Peço desculpa por ter ficado aí mais de uma semana sem postar vídeos. Para ser sincero, eu estava com uma virose, alguma coisa desse tipo aí, tipo um resfriado. Minha voz estava terrível, pior do que ela já é, com o nariz entupido. Já melhorou bastante, ainda está no finalzinho. Peço também desculpa pela minha voz se ela estiver te incomodando, mas a gente não podia ficar sem gravar, continuando dando nossas atualizações do projeto. Então saiba que o projeto continua com força total. Vou falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre os retornos que a gente teve no mês de setembro, mudanças para a estratégia, agora que a gente já completou três meses e fazer aquela nossa análise do mercado de como é que estão os pares. Vamos lá? Bom, começando aqui já de cara que no nosso retorno de setembro, que não foi um retorno bonito, a gente teve um retorno negativo aí de 2,8%. E principalmente por causa, como a gente já comentou em outros vídeos, do mercado lateralizado pegando o nosso stop diversas vezes, sendo que a gente quer surfar tendências, digamos assim. E um dos motivos da gente mudar a estratégia foi tentar minimizar esses stops que a gente estava levando. Como já comentei no início, essa é uma estratégia criada para o projeto, não é uma estratégia que tem muito backtest anterior. A ideia do projeto não é apresentar uma estratégia milagrosa que qualquer um copiando vai ficar rico, tá? O principal objetivo do projeto é mostrar exatamente esse processo de construir uma estratégia do começo, igual a gente já fez em outras edições do Trader Tranquilão, construir do nada uma estratégia do zero. Primeiro, idealmente a pessoa deve fazer isso, testar um pouco a estratégia, mas a gente faz isso ao vivo, digamos assim, em tempo real, ou a gente faz um teste para frente, ao invés de ser um backtest, que se fala no mercado financeiro, a gente faz um forward test, que seria um teste para frente. Com isso, com uma gestão de risco bem restrita, digamos, uma gestão de risco mostrando próximo de como profissionais operam. Então, nós tivemos várias perdas em sequência e mesmo assim nós tivemos um drawdown, uma perda de apenas, que eu considero apenas 2,8%, tem muita gente aí que está começando no mercado que se tivesse o tanto de perda que a gente teve em sequência, teria quebrado a conta. O Trader Tranquilão perdeu em 2,8%. Para ser sincero, ele teve um drawdown de 7%, porque em agosto chegou a ter um alto rendimento, lá para cima dos 4%, e desse pico de rendimento ele começou a cair. Está certo? Com isso tudo, o nosso Sharpe Ratio, ou Ratio, ainda está aqui no positivo, e o nosso Profit Factor ainda está acima do 1%. Então, significa que pelas estatísticas, essa estratégia, da forma que ela está vinda, apresenta uma possibilidade de retorno positivo. Está certo? Mas nós vamos, como eu falei, fazer mudança. Outra coisa a se considerar. É uma estratégia de gráfico diário e visão de seguir tendência. Então, não convém a gente avaliar um mês ou outro. É ruim, alguém que tenha, por exemplo, que entrou no clube do Trader Tranquilão em setembro e começou a copiar as trades, ficou só no prejuízo. É ruim para a pessoa. Ou se ela tiver entrada ainda no finalzinho de agosto, tomou um prejuízo ainda maior. Pegou esse drawdown aqui. É ruim? É. Mas o que tem que ser a visão? Tem que ser a visão de mais longo prazo. Então, entender que pode ter essas sequências em perda ou perdas em sequência, né? E a nossa visão é de um ano, no mínimo, ou no mínimo seis meses, quis dizer, e não se preocupar com uma perda, uma volatilidade em um mês. Está certo? Esse é um dos objetivos do projeto também, trazer essa visão de dispersão estatísticas do resultado de uma estratégia. Explicado tudo isso, eu vou comparar aqui, eu falei lá no começo do Trader Tranquilão que o nosso objetivo era comparar um pouquinho com alguns fundos multimercados que a gente tem aqui no Brasil. E eu trouxe dois principais de referência. Um deles é esse aqui, Exploritas Alfa América Latina, que em 2017 deu um retorno de 20%, que representa 200% da CDI, 208% da CDI. Em setembro, ele também ficou no negativo, coincidentemente, digamos assim. Um retorno negativo menor que o nosso, de 0,5%. Ou seja, mostrando que esse fundo multimercado, que tem um perfil de risco parecido com o nosso, digamos assim, também teve esse negativo. Não um perfil de risco, eu quis dizer, um perfil de um retorno levando risco em consideração. Um retorno com o peso do risco, que seria o 8, digamos assim. Próximo fundo aqui, só para a gente comparar, que é esse aqui, chama a ZQuest Total Return. São dois fundos multimercados, bem consolidados, está que nem, olha só, esse aqui está lá desde 2012, quase todo ano dando retorno positivo. Em 2017, ele retornou 12%, 121% da CDI. Em setembro, ele também teve um retorno baixo aqui, digamos assim, de 0,18%. Está certo? Só para a gente ter uma base, para ter essa perspectiva, eu acho interessante. O índice Sharpe deles aqui em 12 meses, está de 0,2% desse fundo aqui. Se a gente for olhar em relação ao nosso, está bem parecido. Esse Sharpe Ratio é justamente um indicador que mostra um retorno levando risco em consideração. É um Risk Weighted Return, uma coisa assim, mas desculpa aí meu francês. Vamos lá. Então é isso do retorno. Eu queria falar isso, dessa mentalidade de pensar como ter essa visão de longo prazo. E agora eu vou falar um pouquinho agora da nossa estratégia, tá? Antes eu só vou aqui mostrar aqui no nosso Chart Dashboard, que se a gente ver aqui de todo o tempo como que está a nossa curva de capital, que é essa verdinha aqui. Que nem eu falei, chegamos a ter aqui um bom retorno no meio de agosto, tá? No início de agosto, mas do meio para o final de agosto a gente foi perdendo. Mas apesar de ter esse drawdown, o trader tranquilão não chegou em nenhum momento a ir para negativo ao depósito inicial de lá de 1.500. A gente começou bem aqui, né? Não teve nenhum momento para baixo aqui. Isso é uma coisa a se considerar positiva, né? De certa forma, sorte, entre aspas. A gente pode falar assim de ter começado com o mês bom. Podia ter começado igual a gente começou em setembro, tá? Então também não gosto de enganar não, mas enfim, tá? Desde o momento positivo, nesse exato momento nós estamos com retorno aqui de 0,5% depois de um pouquinho mais de três meses, né? Três meses em uma e uma semana, tá certo? Bom, então é isso. Vou fechar a questão da estatística aqui e vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai pensar de mudança de estratégia, tá? Vou lá para o nosso plataforma de gráfico que a gente gosta de usar, que é o nosso querido Trading View. Aqui já está no dólar e eu vou aqui para o euro dólar, tá? Bom, o que vai ser a principal mudança que a gente vai ter de estratégia? Na nossa estratégia a gente usa a média de 20 e a média de 60, correto? Mas o que nós vamos fazer? Para poder filtrar... E como que a gente filtra tendência geralmente? Nesse cruzamento aqui, se a média de 20 cruzou para baixo da média de 60, significa que a gente imagina que vai começar uma tendência de baixo aqui. Mas o que nós vamos passar a fazer? Nós vamos passar a usar também a média de 144. Então agora nós vamos usar três médias. A média de 144 que vai ter no nosso gráfico é essa média roxinha. E a partir de agora, para a gente poder entrar vendido, essas três médias têm que estar paralelas. Igual a gente está aqui nesse período todo do euro, a gente estaria com elas paralelas, não mudaria muito. Mas eu vou chamar a atenção aqui para o Eurien, que é um par que a gente tomou vários stops. Como que no caso do Eurien, a gente não teria tomado alguns desses stops. Porque aqui, entre... Eu vou fazer um... Usar essa ferramenta aqui para um retângulo. Aqui, olha. Desse... Ops! Comecei lá em cima, desnecessário, né? Aqui, olha. Aqui onde é que está o preço? Desse período aqui, que a média de 20 cruzou para cima da média de 60, mas ainda estava abaixo da média de 144, até aqui, por exemplo, a gente não entraria. Por quê? Porque a gente quer ver as três médias paralelas. Tá? Aqui a gente poderia ter entrado, aqui também. E aqui, nesse período aqui, que a gente também tomou uns stopzinhos, não entraremos. Até aqui a gente não entraria. Por quê? Porque elas não estão paralelas. Tá vendo? Aqui a de 20, que é a média mais rápida, cruzou a mais lenta, que é a de 144. Mas a gente não teve essa abertura, digamos assim, elas rodando paralelamente. Igual se a gente pegar no dólar australiano, que a gente tem uma tendência clara, olha só como é que elas ficam bonitinhas, paralelas, essas três médias. Então é isso. Esse é o principal critério de entrada que a gente vai alterar. Nós vamos querer ver as três médias paralelas, tentando ter uma clareza maior na tendência antes de entrar. Alguns podem argumentar, não, mas isso vai ser pior, você vai entrar mais atrasado ainda. Sim, nós vamos, de certa forma, entrar mais atrasado ainda no sentido de pegar a reversão da tendência. Mas a gente não quer caçar fundos nem caçar topos. A gente quer pegar pedaços de tendência e evitar esses chop markets, que se fala em inglês, que são esses mercados que ficam sem tendência clara e dando prejuízo para quem está querendo pegar a tendência. Tá? Então é isso. E na saída, nós vamos ter uma alteração também. Olha só, vou mostrar aqui o dólar e ieno no dia de hoje. O que aconteceu? A gente pegou um bom movimento dele aqui, entrou comprado, mas hoje ele veio e pegou o nosso stop, sem romper a tendência. Então, diante disso, a gente tem duas opções. Tinha duas opções. Ou tentar pegar antes aqui, capturar esse lucro antes, ou deixar aberto aqui enquanto o preço não passasse para baixo da média de 20. Ficou claro? Porque, olha só, se a gente coloca um stop aqui, mais ou menos, igual a gente estava, a gente nem conseguiu capturar o mercado lá em cima e nem tem certeza ainda que o preço vai continuar descendo. E estamos fora. então nós devolvemos esse lucro todo que estava aqui em cima para o mercado, que também é impossível de pegar o topo também, que nem eu falei. Nós devolvemos aqui quase um por cento de movimento, e ainda não temos certeza que o dólar vai continuar caindo em relação ao ien. Provavelmente a gente ainda quer, provavelmente não, a gente ainda quer entrar comprado aqui, como a gente vê que estão paralelas essas três linhas. Correto? Então, o que a gente optou? A gente optou por, depois que tiver de dois para um a nossa relação risco-recompensa, ficar mais perto ainda do preço com o nosso stop loss. Então, tentar capturar mais perto aqui. O que seria nesse caso aqui? Nesse caso do, vou aqui para o dólar ien, vou aqui para o diário, vou aqui voltar para o de quatro horas, seria o que? Colocar, usar, nós vamos usar o fundo anterior do de quatro horas. Nesse caso aqui, eu vou lá no outro gráfico que é mais fácil de trabalhar. Nesse caso aqui, a gente teria colocado o nosso stop aqui. Vou pegar aquele raio, raio horizontal. A gente teria colocado o nosso stop nesse nível aqui. que é próximo do que a gente colocou, mas se a gente for ver, a gente tomou um stop aqui. Vou abrir o histórico aqui. O nosso stop estava no 113,226. 113,226. Então, a gente poderia ter garantido um lucrinho um pouquinho maior de 21 pips, que já é alguma coisa. Está certo? Desculpa. Então, continuando, falei um pouquinho disso, de como que a gente vai determinar agora a nossa saída no lucro e tentar acompanhar o preço mais perto. Está certo? Na medida que o tempo for passando, a gente vai falando nisso. Então, vamos fazer nossas análises para o vídeo não ficar muito longo. e ver aqui se a gente tem entrada, o que está acontecendo no mercado. Está certo? Como eu falei, nós continuamos com a expectativa positiva de retorno da estratégia ao longo do tempo quando a gente tiver mais tendências no mercado. Eu vou começar naquela nossa análise do índice dólar. Se a gente for olhar aqui pelas linhas que a gente tem desenhado aqui, o índice dólar, apesar desses últimos três dias, esses últimos três candles negativos aqui, a gente ainda vê que o dólar está numa tendência de alta por esse índice. Também nesse índice aqui, ele conseguiu voltar lá para aquela linha de tendência de alta. Então, de certa forma, a gente está um pouco numa expectativa de alta do dólar aí. Certo? Diante disso, vamos analisar os pares. Primeiro ativo aqui, dólar e end. dólar e end, o que a gente vê aqui? Nós temos as três linhas paralelas. Correto? Três linhas paralelas e apontando para baixo. Aqui, então, a gente está querendo um sinal de venda nesse ativo aqui. Uma possível venda no euro. Ele já está relativamente longe da média de 20. mas nós temos um sinalzinho de entrada aqui pelo price action, tá? Eu vou entrar vendido aqui ao vivo para você nesse vídeo. ao vivo, entre aspas, que o vídeo vai para o YouTube depois. Vamos entrar vendido aqui no euro. botão direito, trading, new order, eu vou um micro lote vender a mercado. Vendido, tá? Vou colocar o nosso stop loss aqui num nível de 7 dólares. Tá? Modifiquei. Então, esse stop loss está aqui respeitando o topinho anterior. Então, nós estamos vendidos no euro. Correto? Tá cruzado e a gente teve pelo price action aqui um sinal. A gente poderia esperar esse rompimento aqui também, colocar uma ordem pendente, mas está um bom momento para vender o euro aqui. Próximo ativo, dólar e ien. Já falei um pouquinho dele. O que aconteceu com o dólar e ien? Teve essa queda hoje aqui, respeitou um pouco a média de 20. também estão as três linhas apontando para cima, mas nós não vamos entrar comprado ainda. Vamos esperar um price action aqui que indique a continuação dessa tendência de alta aqui no dólar e ien. Uma coisa que eu não estou fazendo muito, que eu vou fazer, eu vou aqui no semanal no euro. Olha aqui como é que a gente pode ver o euro aqui. a média de 20 apontando para baixo e a gente pode ter uma continuação dessa tendência. Ele rompeu aquela caixinha que a gente tinha desenhado, mostrado como um nível importante, rompeu esse suporte aqui. Então, a gente vê uma força vendedora interessante no euro no semanal. Até por isso que a gente entrou. no dólar e ien olha aqui no gráfico no semanal a gente tem um price action aqui mostrando um possível topo pelo menos temporário. A gente pode ver o preço voltar nessa trendline para testar ela aqui e ele está bem longe das médias. No semanal está interessante que a gente acabou de ver esse cruzamento aqui. No semanal olha só é difícil você ver tendências tão essas linhas tão longas aqui mas a gente também vê no semanal essas tendências assim a gente vê que no semanal ele está lateralizado esse negócio de ter três médias é até interessante para isso ficou um bom tempo lateralizado mas parece que voltou a indicar uma possível tendência de alta mas o price action aqui nas velas está mostrando uma certa quedinha e eu acho que ele pode voltar até aqui então nós queremos entrar comprado nesse par mas vamos esperar um pouquinho dar um sinal para nós Libra Libra no diário nós também temos a linha amarela ainda para baixo da vermelha então ainda está a gente ainda quer procurar a venda mas elas não estão paralelas e apontando para baixo uma clara tendência a gente vê que a média de 20 subiu o que a gente vai fazer aqui nós vamos colocar uma ordem pendente na Libra tá vamos colocar uma ordem pendente de venda aqui e colocar vou colocar um stop aqui vou colocar de 1.32 só de referência aqui e depois eu vou arrastar esse stop aqui para cá então Libra entramos vendido onde é que a gente entrou vendido aqui olha só para esse o que a gente consegue ver ela tem essa trendline de alta que ela rompeu esse aqui é um movimento clássico também rompeu essa linha de tendência de alta aqui a gente vê o rompimento foi lá retestar o outro lado e não conseguiu entrar tá então se o preço vier para baixo dessa mínima desse dia de hoje aqui a gente pode ver uma continuação dessa tendência de baixa aqui lembrando que a Libra está bem volátil com questões de de Brexit vai ter vai ter soft Brexit não vai vai ter negociação com a Europa não vai todo dia tem notícia e cada dia tem notícia a gente vê uma esbarrona dessa aqui mas é isso que o price action está indicando para nós estamos aqui com a nossa ordem de venda nosso stop aqui está de 12 dólares um stop relativamente alto ainda abaixo do 1% da nossa estratégia tá mas lembrando que a ordem só vai ativar se ele passar desse nível aqui beleza é isso para a Libra vamos dar uma olhadinha no semanal também semanal também a gente vê que teve cruzamento aqui já está apontando para baixo já talvez indicando uma continuação da tendência de baixa da Libra aqui o preço essa trendline aqui ela não faz tanto sentido no semanal eu vou até esconder ela aqui visibilidade esconder ela no semanal é uma coisa que o trade nos permite mas a gente pode estar vendo uma exaustão desse movimento de alta aqui no semanal por fim nosso último ativo desculpa nosso último ativo não estou esquecendo me oriei toda hora vamos lá para o dólar australiano nosso penúltimo ativo é o que nós estamos com o trade aberto o dólar australiano o que nós vamos fazer nós vamos mudar mover o stop loss dentro daquilo que a gente comentou de deixar mais perto já foi para o 2 para 1 a gente vê a gente já tinha movido o stop vamos lá para o gráfico de 4 horas tá e vou colocar o nosso stop aqui garantindo aqui um lucro de 12 dólares ok tá acima desses topinhos aqui ó acima da média de 20 lucro de 4 horas quer ver o stop aqui vou colocar lá para a gente ver no outro stop no dólar australiano ficou aqui ó 71028 eu vou colocar aqui o nosso raio horizontal 71028 respeito tá então no de 4 horas ele está aqui acima da média de 20 pode pegar o nosso pode mas vamos garantir esse lucro aí no de 1 hora só para a gente ver isso aqui ó no de 1 hora peço desculpa mais uma vez pela minha tosse vou tomar uma aguinha no de 1 hora a gente vê que ele está até acima dessa média de 60 no de 1 hora e não teve nem cruzamento aqui ainda ainda está tudo apontando para baixo acreditamos ainda que o doloz australiano vai continuar caindo bastante pressionado no diário aqui a gente vê e no semanal a gente vê também uma clara tendência de queda aqui olha só a gente viu que depois teve aqui esse cruzamento aqui está aberto aqui digamos assim está bem paralelo para baixo a gente ainda acredita nessa queda do doloz australiano mas por que que nós colocamos o stop loss tão perto então porque a gente acredita mas não tem certeza não existe certeza no mercado então a gente prefere garantir esse lucrozinho aí de 12 dólares que hoje é quase 1% da nossa conta do que perder mais desse lucro lembrando que a gente não está fechando essa trade a gente acredita que o preço pode continuar caindo aí tá certo agora sim nosso último ativo Eurien que é aquele danadinho que toda vez ficava dando alé na gente digamos assim e a gente tomando o stop ele como eu já falei no início do vídeo eu vou voltar para o diário aqui ele nós não temos sinal de entrada porque está tudo embaralhado aqui nossas 3 médias nós temos que esperar elas voltarem a estar paralelas às 3 linhas como a gente vê em alguns momentos a gente viu elas paralelas aqui a gente viu esse cenário aqui tá é o cenário ideal para nossa estratégia a gente vê no diário essas 3 médias cruzando e ficarem paralelas aí por um período ficaram paralelas em um período de 280 dias tá certo? aí você pode falar ah não mas não acontece sempre não acontece mas tem bastante vezes no mercado olha aqui elas ficaram paralelas aqui às 3 e ficaram paralelas até aqui embaixo quando teve o cruzamento das 3 por 380 dias mais de um ano tá então a gente observa sim essas tendências de vez em quando no mercado e é isso que a gente quer pegar no longo prazo tá e vamos esperar isso acontecer aqui de novo quem sabe agora o euro vai entrar numa tendência de baixa em relação ao ien não sabemos temos que aguardar e ver o que acontece aí nessas 3 médias tá certo? então isso aí mais uma vez eu agradeço por você tá acompanhando o projeto peço desculpa pela demora e como sempre eu peço pra você comentar o que você achou dessa mudança na estratégia tem muita gente que pede pra gente usar 4 horas pras entradas e tal mas isso vai contra a ideia do trader tranquilão talvez um outro momento a gente pode criar no canal um outro tipo de trading talvez de hora em hora ou de 4 em 4 horas enfim mas o trader tranquilão a gente vai manter sempre esse gráfico diário tá? a gente pode até algum dia fazer uma estratégia que não seja de seguir tendência mas a ideia de fazer sempre diário de ser sempre no final do dia vai se manter tá? então deixa seu comentário aqui embaixo por favor fala o que você achou da nova estratégia se quiser criticar essas entradas falar de alguma coisa que você faria diferente é tudo bem-vindo e enriquece a discussão pra todo mundo beleza? então é isso aí um forte abraço pra você e até o próximo vídeo e aí Obrigado.